Música Ai, ai, caraca Nossa Ninguém me mandou me... Ai, caraca, é hoje É hoje que eu devia ir lá pro zoológico Pra me conhecer junto com o pessoal Aê Nossa, tava até esquecido, nem tava lembrado Ainda bem que apareceu o lembrete aqui no meu alarme Mas deixa eu só ver se o zoológico Tá realmente aberto hoje Porque, né, imagina, eu vou lá E acabo perdendo a viagem Ah, mas tá tudo certo sim Hum, tá aberto até as Sete horas, boa Aí sim, aí agora é só eu ir até lá E conhecer todos os animais Porque eu adoro animal Eu adoro a natureza É, se eu pudesse eu... É, mas eu já vivo na natureza Minha mãe comprou essa mansão aqui No meio do mar Só pra mim poder Ficar na natureza E ela também Porque ela também me curte Mas falando nela Ai, quando é que será que ela tá, hein? Deixa eu ver Vamos ver onde é que ela tá Mãe e... Mãe e... Mãe e... Mãe e... Mãe e... Fih, meu Café da Mãe tá pronto Mamãe fez um bolo É, comi Tô cheio já Nossa, que gordo Deixou nem um pedaço pra mim Ah, mas é porque eu... Eu te ensinei isso não, tá? Ó, você não me bate não, tá? Qual é a parte do dividir com os amiguinhos? Ah, você come frutas Você come biscoito aí, ué Você não é só comer biscoito Você não sabe comer biscoito, não? E qual a parte você não aprendeu Que não pode subir em cima da mesa? Me fala Primeiramente a casa é minha Se eu quiser eu subo em cima desse armário Não é só porque a casa é sua, não Mas você tem que ter modos aqui dentro, mocinha Ó, desce daí Eu vou falar pro papai É, papai não existe, né? Eu pensava que é Olha, eu não tô vendo graça não, tá? Você vai igual de parar aí Que aí tá com nojo Você tá muito rebelde Vou proibir seu computador Ah, ok Não, não Olha, eu queria falar que eu vou pro zoológico, tá? Então eu vou acabar chegando em casa um pouco tarde Então não se preocupa, tá? Ah, nada de levar as namoradinhas não, junto Ah, nada Se eu fosse levar Se eu fosse levar Eu ia levar a cobra Sei lá qual que é o nome daquelas suas amigas Se eu fosse levar Eu ia levar a cobra Que cobra? Você, ué Ah, não Ai, ai Olha Mas eu não te bato que eu tô com a dor nas costas Você também, né? Tá, eu vou arrumar minhas coisas lá em cima E eu já vou descer Porque eu tenho que ir logo Porque senão o zoológico fecha Ai, ai Eu tô muito empolgada Pra hoje Ah, hoje o dia vai ser muito legal Tá, deixa eu pegar aqui algumas coisas Porque aí Ah, tá Eu, eu É, eu vou levar um casaco Porque caso eu precise Ah, e eu preciso também tomar um banho, né? Porque eu não vou pro zoológico Vai que os macaquinhos Que eu sou um deles aí Aí pega e quer me sequestrar lá Então eu tenho que tomar cuidado, tá? Vamos pegar minha roupa Eu vou lá pro banheiro agora Tomar o meu banhozinho Pra me ficar cheirosinho, né? Porque vai que a gente encontrou alguma menininha também Aí você encontra alguma menininha também Aí eu vou, né? Vou arrasar, tá? Já peguei minha toalha E agora eu vou tomar meu banho Lalalalalala Ah, vou até soltar um barramo aqui Porque eu tô precisando, né? Porque vai que no banheiro Eu acabo aqui, né? Ai, meu Deus do céu Ai, acho que aquele bolo não desceu muito bem não, né? Mas também eu comi tudo Uh Ai, caraca Ai, morre Uh, ainda bem que acabou já Ai, ai Agora eu vou tomar meu banhozinho Lalalalalala Ai, partiu o zoológico Aí, acho que já tá bom Vamos lá Hum Já, já Deixa eu me secar, né? Ah, pronto Ai, ai Agora partiu o zoológico Ai, mas eu tenho que adiantar Porque daqui a pouco o Thales chega E aí eu vou estar atrasado, tá? Deixa eu falar pra minha mãe que eu já tô indo Cadê ela? Ué Será que ela tá lá fora? Ai, ai Ô Aqui Oi, Thales É, você já chegou, né? Então, é Um já, tô apertando a campainha aqui Mas do nada essas portas quebrou aqui A porta quebrou esse bloco O que tá acontecendo com a sua casa? Eu já tinha que estar caindo no hospedagem Você não quebrou minha casa não, né, Thales? Não, não fui eu Aham, eu sei Quando você tem aquele excesso de raivinha Você começa a quebrar as coisas Você tava com raiva porque eu tava atrasado, né? Eu tô falando sério Não fui eu Tá bom Olha, eu trouxe dinheiro Pra gente ir pro zoológico Ah, tá bom Ainda bem, né? Que eu só tô com o zoológico Foi Não sei, eu vi alguma coisa caindo ali de cima Mas e Você tem carro? Você comprou seu carro? A gente vai a pé Eu sou da natureza Ah, é? Tá, o zoológico é aqui perto Você sabe disso A gente tá no meio do mato Não é que a gente tem coisa que nada No meio desse mato Tá escutando isso? Tô Ah, é Eu acho que a minha mãe vai jogar com a comida Ih, essa casa é uma assombrada Essa casa é uma assombrada Não é Eu acho que a minha mãe vai limpando as coisas lá em cima Ela tá jogando água Ah, falando da sua mãe Peraí É que eu trouxe um negócio preto aqui Mafrou Ela tá aí? É Ela tá lá em cima Eu acho Não sei, ela tá aí Eu vou andar bem na parte Pega a flor Você é burro Não entra Que eu acabei de passar pano Ai, tá bom Tá bom Nossa, e não xinga Ela, você acha que você quer Eu vou estar chegando a minha mãe Hein? Tá, mas vamos logo, Thales Porque a gente precisa chegar logo No zoológico Eu vou pro zoológico Uh Não me bate Felicidade Uh Ah, tá com felicidade e nada Eu sei Tá aí Todo reclamando que a gente vai a pé Agora você tá feliz Sei disso, hein Sei disso Por que ir pro zoológico Se você tem uma piscina enorme Pra gente tomar banho nesse calor Porque eu quero ir pro zoológico Dando-se a piscina A piscina Eu posso ir todo Dormar banho Se eu quiser ver animal Ah, eu venho aqui na sua casa E vejo aqui, ó Pessoalmente, oi É, se eu quiser ver animal Vou falar nada não, Thales Vai, copião Não vou falar nada não Vai, fica aí A gente tá atrasando minha vida Eu preciso chegar assim logo Porque senão a gente vai perder Eu quero comer um hot dog Tem um hot dog pro zoológico Só pensa em comer Meu Deus do céu Olha aqui, é um bichinho Não bate nos bichos Sumiu Olha ele voando aí É uma abelha Eu tô vendo, não sou cego É uma abelha Corre, Thales Vai vir um enxame É uma abelha É uma abelha sim Corre Ai, ferrou Vai vir um enxame agora por causa de você Você é burro Ai, não fiz nada Você não tem tanta minha culpa Ai, meu Deus Minha culpa É sim, é sempre sua culpa Olha o buraco Cuidado Machucou Machucou Você é burro Eu sou um pouquinho Caraca Ai, minha perna Eu não sou burro Eu só penso devagar Ó, a Giliza aqui tá ficando escurecendo E a gente não pode chegar à noite lá não Porque eu não quero ficar Não, vai, vai, tá claro Vai, eu espero que esteja Ai, Thales Chegamos Chegamos Você já parou pra perceber que quando a gente tava vindo tava amanhecendo Não, mas era nuvem É porque as as que Tipo, não vem O sol fica saindo Nossa O que você tá falando com isso? Onde é a barraquinha dos churros? Oh, onde é o que eu tô ali, moço? Ah, tá bom Ah, você já veio pra comer, mano Ah, não Vamos ver os animais Ó, aqui vem de frango Vem de cenoura Eu já disse De animal já basta você Eu sou pegadista É, você é muito graça Ah, eles têm um homem de ferro aqui Um Iron Gold É fantasia, certeza Será? Ah, é, não existe, né? Tá em grecia É, porque aqui é um zoológico Tem o que tem aqui Não sei, deixa eu ver Tem o mapa do lugar aqui Legal A gente pode agora saber O que é esse negócio vermelho aqui? Vamos lá ver depois Ah, depois a gente É, ó Primeiro eu quero ver os ursos Eu sei que tem ursos Tá, então vamos Eu não sei pra onde é Eu nunca vi nesse zoológico aqui Tá, vem Eu também não Eu não gosto de zoológico Eu não gosto de ver ele mais preso Acho que eu tenho dó Aqui, ó Eu acho que Aqui Olha lá Urso Ah, não Gente, mas por que que o chuva é tão rápido assim? Não é do nada Você trouxe a sombrinha? Os rafos O Tales Ai, não tem Tá repangalejando Vamos Que o que? Repangalejando É relampeando Ah, isso Ah, isso Ai, vamos entrar aqui Putz, mano Ferrou Ah, não Eu espero que seja rápido Essa chuva pra passar Porque Imagina a gente Ai, ai, ai Que beijão Ai, dá muita falta e tal E agora? Ai, ai Eu tenho medo de ele De raio Ai, não Ferrou E agora? Não Como que a gente vai ver o zoológico Se tá chovendo muito forte Eu não trouxe Você trouxe algum guarda-chuva? Alguma coisa assim? Eu não trouxe Já tinha Eu preciso comprar os Ah, não Você não vai sair daqui Você tá louco? Um raio caiu na sua cabeça e morre Não cai, eu vou correndo Olha, eu tenho meus raibãs Tá, tá, tá Raibã é pro sol, burro O que? Raibã é pro sol Você falou? Raibã é pro sol? É Pode ser pra chuva também Pra não cair cisco no olho Meu Deus Vai lá que eu vou ficar No mapa aqui Vai Ai, meu Deus Ai, logo hoje tem que chover Ai, 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 ai Que barulho Galo, você ouviu isso? Você ouviu isso? Caraca, que raios Fazer um mal forte Deu aqui Caiu o rai aí Vambora, vambora Que viu que foi Quero ir embora Todo mundo Não tem mais ninguém ali Já foi todo mundo embora Ai, daí, ué Caraca, mano Eles vão fechar o zoológico Eu sei Cali, Sam Ai, uma aranha Corre, corre, corre Cali Tá pegando Ai Deus, ela me mordeu Ai, ai Sai Ai Chama o Samu Chama o Samu Ai, ela fugiu Cali, chama o Samu Corre atrás dela Ai, que espécie é Não, não, tá louco Alguém chama o Samu Vou ligar pro Samu Ai, não, não precisa não Ai, só foi uma picada de neve Você vai morrer E morrer nada É só for uma aranha, mano Ela pode ser venenosa Ah, acho que não é não Essas coisas Cara, li, vou bater nela Vou bater nela Sai daqui, corna Vai embora Ai, meu Essas coisas do zoológico Que eles tiram o veneno Pra não correr risco Eu acho Você tem que ir pra casa Senão a sua mãe vai ficar brava comigo Falando que foi o último de você Ah, liga pra ela Vai Ai, cara Eu vou falar aí Alô Ai, pegava o meu, né Alô Alô Ele foi picado por uma aranha Ô, mãe Como assim picado por uma vaganha? Talvez, desliga Desliga o quê? Volta pra cá Tchau Não precisava falar Não tô de boa Pra mim andar de normal Você precisa de um médico Toma, pega pão Que médico? Eu quero pão, cara Só foi uma picada de aranha Não precisa E essa chuva aqui não passa, hein Não precisa não Mas vem cá, Thales Vamos embora Não, vem cá Você precisa ver o que aconteceu aqui Tá cheio de fogo Lá no lugar da aranha Deve ter caído um raio ali, né Porque esse barulho que deu Foi mais de um raio A chuva passou Mas agora o zoológico Tá correndo perigo Tá, liga pro bombeiro, Thales Pra por que Ah, bombeiro Pra apagar o fogo Mas você sabe que ele demora Três horas pra chegar Vem logo, Thales Ah, eu vou ligar Nossa, você achava que Eu tinha visto uma aranha voando Acho que eu tô ficando louco O quê? Achei que eu tinha visto Uma aranha voando Acho que eu tô ficando louco Eu fui mordido Você tá ficando louco aqui Ah, eu vou apagar isso aqui Thales, não É perigoso É fogo Eu vou ligar pro bombeiro Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá, peraí Eu vou ligar pro corpo de bombeiros Pera, tá chamando Alô Alô Então, é do corpo de bombeiros Então vem cá no zoológico Que tá pegando fogo aqui Em um Em um Desculpa, mas Poderia falar devagar Que eu tenho que prestear um formulário Ah, é formulário nenhum A minha equipe Moço, tá pegando fogo aqui Não tem tempo Poderia me passar Qual a localização de qual zoológico Porque tem várias Zoológico do centro-norte Do Cariri Do centro-norte Vamos demorar no mínimo No máximo, na verdade É no mínimo, no caso Três horas pra chegar Ah, vem logo Vai ter muito animal Estamos indo Estamos indo Se acalme, se acalme Ai, que... Que demônio aí Isso é os bichos fazendo Vamos embora, Thales Vai que tá ficando Parece uma vaca É, é porque tem vaca pra lá Ou sei lá Ai Caraca, tá doendo essa picada aí Então vai pro médico Não vou pra médico nenhum não, Thales Para, meu Deus do céu Tudo eu Só foi um aranha Não tem nada de macarrão Pois morre Você tá achando o que? Que vai virar um super-herói? Esse super-herói Nem existe, essas coisas